A luta contra a desigualdade social. Nós não ouvimos, além de invisíveis, a gente quer construir teses sobre eles. Agora é preciso dar voz e veias a eles, para a gente ouvir o que eles estão dizendo. Cinco defensores públicos federais. Cinco casos jurídicos. Série documental Defensores. Nesta semana, de segunda a sexta, sempre às sete e meia da noite. Tchau.